Iniciando mais um vídeo aqui pro canal Tô indo pra fazer minhas comprinhas de mês Pelo mês de dezembro Quando eu chegar vou mostrar tudo detalhado Pra vocês que foi o que eu comprei, tá bom? Então já deixa o like aí no início do vídeo Convido a se inscrever no canal que não foi inscrito ainda Vem acompanhando nossa rotina por aqui E bora pra mais um vídeo Vou aproveitar que eu tenho um tempinho aqui e vou cortar minha unha Deixa ela bem curtinha Ela ainda não se vestiu, ó Ele fica dizendo que eu me atraso Mas Hoje eu já tô pronta Vou esperar ele se arrumar Enquanto ele se arruma Se arruma não, né? Porque a gente não se arruma A gente troca de roupa, toma banho e troca de roupa Eu vou cortar minha unha, tá bom? E vocês acompanham o vídeo Se der eu filmo alguma coisa lá no supermercado Porque minha gente é tão chato Todo supermercado que a gente entra Toda loja que a gente entra tem música Músicas E não pode estar passando essas músicas e dar direitos autorais Aí fica complicado Mas se der eu filmo alguma coisinha Mas se der eu filmo alguma coisa lá no supermercado Mas se der eu filmo alguma coisa lá no supermercado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gostei também dessa tábua Com esses bolsinhos Para colocar molho Bem interessante ele R$44,90 Essa garrafa aí Me chamou a atenção Acho que tem um passarinho em cima Não gostei muito não Achei meio estranho esse passarinho Nada a ver Muita coisa Muita coisa linda Joguinho para banheiro R$69,90 Tem outros lá dentro No meio O vazinho Com tampa de madeira Um monte de bol Também aqui Porque não dá nem para ver Tudo que tem aí Voltei aqui para olhar O preço da garrafa R$83,90 O preço não está alto não À vista das outras garrafas Está ótimo Nessa parte tem algumas coisas inox Bem interessante também Acabamos de comprar algumas coisas Aqui no bombom E vamos no G Barbosa agora Só pegar algumas coisinhas Só falta qualquer coisa Sabonete Que 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 aí Não descia no estômago E Deixa eu ver o que mais Eu quero ver um papel toalha De Barbosa tem Mais opções Eu também não achei Também não perguntei a ninguém Onde era que tinha Eu fico perdidinha aí Ainda no supermercado Não sei onde estão as coisas direito Porque roda demais Fica perdida Fica tonta Porque roda demais E não Eu vou É porque eu não acostumei ainda Com os locais Que as coisas estão lá Viu Antes que eu rodo demais Eu rodo um pouquinho mesmo Mas eu fiz até rápido Isso aí é do que fica Falando dos outros Aí perde a entrada aqui Para o mercado É a moto Hã? E aqui A moto passa do lado Passa do outro Vamos saber Tá atento Chegou a toa aqui no De Barbosa Ele ficou ali Mas Pedro Vitor Aí fui ver se comprar O que figurinha Para ele Se eu rogar uma coisa Eu vou entrar Vou fazer minhas comprinhas Vou ser rápido Que ele quer estar em casa Antes de 10 19 e 20 Será? Eu acho difícil Já cheguei em casa Já organizei as coisas Aqui na mesa Tá tudo por aqui Por aqui Ele vai sair com o Victor Para cortar o cabelo E eu vou Mostrar aqui as coisas Um monte de bolsa Estão tudo aqui no chão Para depois dobrar Vou ver se eu consigo dobrar Eu dobrei algumas Aquelas das bolsas Que eu tinha De plástico Coloquei na bandejinha Ficou ótimo Ver se eu dobro essa Se eu tiver tempo Pronto Vou começar a mostrar Minhas coisas Deixa eu mostrar logo Essa parte aqui De frios Eu comprei carne Que tem 2,8 kg 61 reais 3 margarina Dessa Comprou também Esse filé de peito E compramos aqui também Umas Toscana Linguiça Da Toscana Para colocar na e-fry Assadinha Ficou uma delícia Deixa eu mostrar aqui Agora Começa por aqui De biscoito Eu comprei esse Coquinho Da Vitarela Ele é maravilhoso Tem um tempinho Que eu não via ele Por aqui Supermercado É maravilhoso Esse aqui Peguei um desse Esse daqui Pedro Vitor É apaixonado Por esse biscoito Delicita Aí peguei aqui também Dois Creme Crack Desse prêmio Que ele gosta Biscoito Maria Esse aqui Da Vitarela De leite Foram dois também Peguei uns aqui Tipo maisena Esse de leite Esse aqui Da Mabel de coco Leite E esse de coco Da Marilã Esse aqui É maravilhoso Eu amo Esse biscoito Aí peguei também Esses biscoitinhos recheados Que estavam precios bons Dá pra vir Pra levar do lanche Pra vir pra escola Açúcar Peguei dois quilos Peguei um arroz Branco E um parvorizado Peguei aqui Coloral Peguei aqui Um achocolatado Esse pequeno Deixa eu ver aqui Um fermento em pó Peguei dois Miojo Esse Peguei esse leite condensado Que não é leite condensado Não é mistura Mas eu peguei esse mesmo Pra fazer Receita Ou alguma coisa Que não seja frio Gelado Seja cozido Ele é ótimo Também Não faz Pouca diferença Do leite condensado Peguei um ketchup Pegou essa goiabada Vitor Ou trazia uma nutella Ou as cabras Não dava leite Aí comprei Essa nutella Coloral Não sei se eu já falei O arroz Eu acho que eu já falei Cuscuz Ó Farinha de milho Pra fazer cuscuz Eu peguei Eu peguei desse daqui Da nordestina Eu já comprei dele uma vez Pra testar E eu gostei E eu tô assim Com um pouquinho de ranço Da do maratá Fiquei com uma Uma coisinha Colocada na cabeça Aí Eu resolvi pegar desse Apesar que eu gosto Da massa do maratá Mas eu vou Passar um tempinho Pegando de outro Aí peguei desse Que eu já tinha testado E gostei Um litro de óleo Peguei macarrão Peguei dois desse aqui Normal Peguei esse Que ele é meio Quadradinho E agora aqui Na parte de limpeza Eu peguei desse Sabão em pó aqui Sabão em pó não Sabão líquido Do Omo Tava na promoção Aí fazendo uma conta Dos três Dava bem mais barato Do que se eu pegasse O Do Tixa Dois litros Aí eu peguei desse Peguei aqui O papel toalha Sabonete Peguei quatro Desse Evenpro É cheirosinho Bem suave Peguei minha esponja Sabão líquido Para Pedro Vitor Eita Eu tenho um pouquinho De De rança Assim Com Os Sabonetes Da Lux Que não seja O de lavanda Tem outro Verdinho Que é bom Mas esse aqui Eu não gosto muito não Mas ele vai tomar banho só Aí às vezes Eu entro no banheiro E fica o cheiro ainda Aí dá uma coisa assim No estômago Mas vamos ver Peguei o creme dental Desinfetante Peguei igual Do mês passado Eu gostei Muito Duas algas sanitárias Barrinha Barrinha de sabão Peguei esse daqui Sabonetinho de criança Peguei para lavar o rosto Peguei também um absorvente Três detergentes Um de cada sabor Papel higiênico E foi essas nossas compras Eu acho que tinha Alguma coisa que tinha Mas aqui foi um lanche Que ele pegou Um Doritos Ele já lançou em uma água Que não está por aqui Que a gente comprou também Mas nossas compras Foram essas mesmas Gente Graças a Deus Música Amém. 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 Coloquei tudo aqui no armário. Não deu nem para organizar direito. Porque eu estou com um pouquinho de pressa. Nessa parte de cá também. Mas está guardado. Tudo guardadinho. Fruta, verdura. Eu nunca compro. Nunca não. Dificilmente eu compro em mercadinho. Feira de mês. Até carne mesmo. A gente vai comprando quando está precisando. Comprei hoje porque já estava precisando de comprar carne. Mas normalmente eu faço só a compra de mercadinho mesmo. Mas hoje estava precisando. Então a gente já compra. Verdura, fruta. A gente vai comprando. Toda semana. E por aí vai. Tá bom? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Olha o cheiro no coração. Deixa aquele like. E até o próximo vídeo. Tchau.